Os Brega da Imbolada, Eri e Erisvaldo e Carlinhos dos Teclados Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Esses vozinho de hoje é cheio de emoção Bota um brinco na orelha, aberta aquele bermudão Dá um pega na maconha e sai com a porra doidão Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Olha eu conheci um cara com o nome Manoel Bernardo Pôs um brinco na orelha, começou com o rebolado Em menos de três semanas o peixe virou viado E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabas sem futuro de brinquinho na orelha Brinco foi feito no mundo só para mulher usar Mas o cara é atrevido, isso também vou botar Depois que vira viado, não tem o que se fechar Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Tem gente que usa brinco e fica bem conformado Tem cabra que usa dez, é cinco de cada lado Pra fazer em vez dos outros dizer que é mais viado E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabas sem futuro de brinquinho na orelha Há vinte anos atrás ninguém via isso não Se eu visse um cara de brinco era a maior confusão Hoje em dia falta botar na beirada do pilão Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Esse negócio de brinco usa quem quiser usar Mas você não faça errado pra polícia não pegar Se você chegar na prisão os presos vão adorar Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabas sem futuro de brinquinho na orelha Esses bozinhos de hoje dá uma que é fiel Arranja uma namorada pra não manchar o papel Mas por debaixo do pano peste tem um anel Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Esses bozinhos de brinco na minha casa não vai Se for atrás da minha filha ele entra Mas não sai que eu fecho o portão da frente Estota os cachorro atrás Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabas sem futuro de brinquinho na orelha Conheço o João Mané, diz que é bem preparado Fazendeiro e ele é rico, é um homem considerado Mas a mulher pegou ele com um negrão amigado Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Esses bozinhos de hoje quando sai de madrugada Vai passando na esquina, a polícia ali enquadra Antes de ser corrigido leva logo umas dedadas Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabas sem futuro de brinquinho na orelha O camarada de brinco quando chega na prisão O preto fica contente e avisa a população Chegou um viado novo, vamos torar o pilão Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses caras sem futuro de brinquinho na orelha Se eu vejo um homem de brinco, eu fico muito contente Aperto na sua mão, coloco na minha frente Quanto mais homem de brinco, mais sobra mulher pra gente Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Vamos lá, careca sem cabelo Maior cabeludo do Nordeste da Bahia Diretamente de Salvador O homem que não tem nem um pingo de cabelo na cabeça Carlinhos Tegrados Pense num cabra feio E aí, Eresvaldo Fala, Eri Vamos começar agora a cantar a faltura da nossa terra O que tem lá tudo de faltura E o que que tá faltando? Tá faltando é tudo Então vamos lá cantar um tiquinho Os brega da embolada Manda ver Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Na minha terra o arroz se dá em qualquer barreiro Com oito dia tá dando excesso e não for ligeiro Cada tacho dá mil quilos e cada caroço um arqueiro Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar a faltura que na nossa terra tem No quintal da minha casa um pé de feijão nasceu Eu colhi só a metade, o resto grato pro meu Colhi 120 sacos, fora o que apodreceu Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na minha terra tem Na minha terra se arranca um pezinho de mandioca A goma já vem cozida, toda feira, tapioca A farinha só comer já é pirão e paçoca Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Um pintinho na minha terra, só de quilo pesa cem Um capote pesa oitenta, isso é se não crescer bem Um peru assim que nasce já dá a carga de um trem Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu fui caçar na minha terra, encontrei um urubu O bichinho era pequeno e voou do munduru Com jumento em cada pé e no bico, pois é burro Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Um mosquito de minha terra, o povo é importante Um campanhoto pequeno é maior do que um gigante Uma formiguinha preta é maior que um elefante Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na minha terra tem Eu pesquei um jabutí no açude de Justina Tirei mil litros de banha e mandei pra Argentina Do casco do jabutí ainda fiz uma piscina Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Na minha terra uma vaca pequenina e malcriada Do peito se tira leite, da mil litros de toalhada E do outro tira queijo que dá vida de tonelada Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Um dia eu fui pegar piaba no açude de Justina Avistei uma piabinha, tentei segurar num pulo E a piaba deu um pulo que arrombou o açude Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu plantei um pé de coco, o coqueiro vingou baixo Bateu um avião nele, caiu um coco do cacho capenca Tapou um riá, a água encheu um riá Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu plantei um grão de milho numa croa de areia Mas tive que colhecer por causa de uma cheia e um espiga Mas pequena deu uma tunela de meia Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Vingou-se um melão pequeno lá na minha irrigação Perdeu um jumento nosso e eu não achei no sertão Ving encontrar o jumento dormindo dentro do melão Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu plantei uma castanha que eu catei em Pernambuco Quando eu fui colher a safra quase que fico maluco E um cajudo mais pequeno deu dois mil litros de suco Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Na minha terra mamãe, a criava uma leitura A poiquinha foi beber, me achou a água boa Antes de matar a sede, tinha seca da lagoa Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu plantei um jirimum numa croa recercada Tirei a metade dela, a metade da talhada Enchi quatorze meses e mandei pra serra pelada Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu não gosto de mentira, eu não tô mentindo não Quem mente na cantoria engana a população Quem achar que eu tô mentindo, pergunto finado João Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Vamos contar as falturas que na nossa terra tem Os prega da embolada Eri E Erisvaldo E os sem cabelo e os teclados Carlinho É ele mesmo É isso aí E segura Eu vou dançar, vou dançar, eu vou dançar um forró Lá eu não vou dançar só que eu vou arrumar meu bar Eu morava no sertão, eu era meia bestado Trabalhava com meus pais, só vivia da alugada E o meu caderno era um lápis, a caneta era um machado Eu era muito abestado para o lado de namoro Quando eu vi uma mulher, eu dizia um desaforo E as moças do meu lugar só me chamavam rugoso E para o lado do namoro, eu era cheio de pantins Se eu encontrasse um casal namorar perto de mim Eu ficava igual a barata, só botando gosto horrível Ninguém gostava de mim, que eu era feio demais Quando arrumava uma moça, afim de ganhar cartaz As moças diziam assim, saia daqui satanás Um dia eu disse a meus pais, hoje ninguém me empata Que vai haver uma festa lá no clube do pirata Hoje a noite eu vou pra lá, ver se eu arrumo uma gata Peguei logo uma gravata e amarrei no gogó Vestia uma calça véia colada no mofotó E cheguei lá parecendo um juda de paletó Quando eu cheguei no forró, o porteiro caiu fora O dono da casa disse, valeu e nossa senhora Pessoal, vamos rezar que o diabo chegou agora Me toalta uma senhora, meu Jesus, quem é aquele? Todo sujo, maltratado, eu já tô com medo dele Se aquilo não for o cão, mas vem mandado por ele Correu ela, correu ele, foi uma revolução Vou entrar, vou tu sair lá pra fora do salão E eu tomando cachaça, encostado no balcão Depois da revolução, eu disse, acabou-se o drama O sofoneiro voltou, continuou o programa Eu disse, daqui a pouco vou arrumar uma dama Eu cheguei perto de uma dama, comecei com sururu Essa mulher de assassins, sai daqui pra pangu Deus me livre de eu dançar com fete, fake, nem tudo Eu disse, eu tô de lundu, hoje a noite aqui eu brinco Será um grande azar, ou é um grande castigo Que essas moças do forró não querem dançar comigo Parece até um castigo, uma dor já pareceu Era fino igual uma vara e preta da cor de breu E o nariz dava um palmo e os peixes veio um pneu Ela se agarrou com eu, uma garriga aquela infeliz E eu fui dançar com ela, dizendo eu tô feliz Fui chupar na língua dela e rechupei o nariz Meu povo, ela só me quis, eu vou dizer o resultado Ela tinha um olho fundo e o outro era estourado Os peitos dava dez quilos e a bunda torta de lado E eu toda matutada, peguei naquele setor Ela disse que tu queres, diga logo meu amor Eu disse, eu quero botar, é hora do seu motor Ela disse, meu amor, acho que vai ser agora Pegou, tirou minha roupa e eu corri, CT demora Corri no meio do povo com os documentos de fora Barroei numa senhora, já ia todo pelado Essa mulher disse assim, de onde vem esse tarado Nozinho no meio da gente que esses troços penduraram Aí chegou um delegado, passou uns vinte minutos Só me dando cacetada, eu apanhei que só um bruto Daquele dia pra cá eu deixei de ser matuto Hoje eu não sou mais matuto, eu saí daquela aldeia Depois daquele dia daquela surra de peia Fiquei com raiva de festa de matuto e mula é feio Eu vou dançar, vou dançar, eu vou dançar um forró Lá eu não vou dançar só que eu quero arrumar meu par Eu vou dançar, vou dançar, eu vou dançar um forró Lá eu não vou dançar só que eu quero arrumar meu par Vou querer bem é amar, ter saudade é amor E quem ama uma linda flor nunca deve abandonar Querer bem é amar E se prepare cantador e nós vamos cantar agora Vamos cantar meia hora de um desafio sem parar Nós tamo gravando agora, vamos fazer embolada Pra toda rapaziada, eu daqui e você de lá E eu pego na embolada, se prepare Erisvaldo Eu vou cantar malcriado com Erito, vai cantar E o meu nome é Erisvaldo e o seu nome é Erito Tu vai apanhar aqui, agora eu vou te matar E eu canto pra Icardi, pode vir, é como queira Que eu vou na tua traseira, catucando devagar Para de dizer besteira, tu não catuca ninguém Que tu é viado também, é só pedir que tu dá E você diz que cantar bem, viado é o teu avô E o cônjuge que te criou, numa zona lá em Mauá Não fale de meu avô, que eu fale da tua avó Que ela tem um peito só, mole pros caba mamá Não fale da minha avó e também da minha família Tu odeia em Brasília, numa zona que tem lá Cantador, você não humilha, que eu falo da tua irmã Que ela lavou a maçã e já deu pro negão cheirar Ligo hoje e amanhã, aí pode vir seu Erisvaldo Seu cantador, vai safado, bota e repende pra cá Você também é viado e a tua mãe é galinha Aquela velha tombadinha, rouba lá em Guarujá Eita, me tira a datinha e a tua não vale nada Cara de mulher safada, que agora eu vou te clascar Você já tem a zoada, vou montar em tua cacunda E daqui pra barracunda, tu tem que me aguentar A tua mãe é imunda e tua avó não vale nada Cara de mulher safada, desculpa, mas vou falar Você não canta embolado, tu é que nem rapariga Eu sei que você só briga na hora que vai deitar Eu nunca gostei de briga, eu gosto de cantar tuada De samba e de vaquejada, de tudo que tu pensais É toda rapaziada, essa música do CD Quem levar, o cara vai ver, o cara vai escutar Eu digo que pode crer, nós tem que entrar no ardo Pode bater malcriado, que eu agaranto e pra lá Eu quero cantar rimado e você é que nem ruim Um cabra pra dar em mim é difícil de eu encontrar Eu não gosto de pantinho, meu repente na toada Quando eu pego a embolada, Deus me livre de eu deixar Eu vou dar quatro lapadas, vou tirar tua cueca Vou pegar na tua beca e depois eu vou acunhar Cara de marrega, se você cantar eu canto Eu digo que me agaranto, eu agaranto e pra lá Pode rezar pra seu santo e agora nós vai parando Com o horário tá passando e nós vamos agora encerrar Eu já tô analisando, é res, é res, é2016 comigo Não tem cuidado que eu vou daqui pra lá Nós vamos cantar rimado e o horário já aumentou E agora fazendo show e vamos de repente entrar O querer bem é amar, ter saudade é amor E quem ama uma linda flor nunca deve abandonar O querer bem é amar, ter saudade é amor Quem ama uma linda flor nunca deve abandonar O querer bem é amar, ter saudade é amor E quem ama uma linda flor nunca deve abandonar O querer bem é amar, ter saudade é amor Quem ama uma linda flor, nunca deve abandonar Querer bem é amar, ter saudade é Osbrega da embolada, Eri e Fieresvaldo Cantando em homenagem a todas as sogras ruins do Brasil Principalmente para minha sogra, essa é boa E vai ser assim, carlinhos dos teclados A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Antes do meu casamento eu fui um homem fiel Cheguei cedo no cartório e assinei o papel Sem sair do pensamento a nossa lua de mel A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Foi um casar animado, teve forró e seressa De vida, muita comida e os bolos enfeitou a festa Hoje o culpado sou eu por gostar de quem não presta A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Essa velha minha sogra, eita que velha perdida Chega no fim de semana, vai serrar minha comida Bater papo na cozinha e falar mal da minha vida A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu adoro minha esposa, minha esposa me adora Ela pra me separar, a gente só lucissora Esse focinho de raposa, pro estilo de caipó A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu nunca lhe presenteei, eu vou mostrar que sou bacana A cova dela tá pronta, sou espírito, não me engana Vou trazer flores pra ela e o caixão essa semana A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Sempre uma sogra ruim, põe a outra em mau caminho Domingo que se passou, tomou um copo com vinho Foi lá que na minha porta, me joga contra os vizinhos A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A sogra sendo encrenqueira, põe as ou de predição Dá pulo que nem macaco, estua que nem leão Faz o genro, lava a prata, ainda como seu feijão A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Olha, é mais fácil, mas é calde, apete, perdão O rico é juntar o pobre, cobra, vista e calção Do que uma sogra ruim, receber a salvação A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Operar a minha sogra com uma doença ruim Hoje está fazendo um ano que ela não procura a mim Agora só alegria, eu gosto da sogra sim A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra quando vai na minha casa Minha traza é igual uma galinha, tô com uma ponta da asa Se eu pudesse não via aquele diabo em minha casa A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra quando ri parece que o satanás É falsidade na frente, minha tristeza é demais Se o cão carrega ela, Deus me livre, eu ia atrás A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Essa velha minha sogra, o que velha intoxicada Fuxica com todo mundo, quando toma uma bicada Vai latir na minha porta, rinchando e dando patada A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra adoeceu com uma febre amarela Muxou a pulpa da bunda e cercou uma canela E a coisa pior do mundo ainda é melhor do que ela A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A cara da minha sogra já parece uma pomonha Só vive de confusão, de vez em quando ela apanha Vai se acabar desse jeito que a velha não tem vergonha A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu quero que ela se dane e esqueça da vida minha Passando no cruzamento, treino e cabe na linha Queira bem a sua sogra do tanto que eu quero a minha A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo E a minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu gosto da minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não presta, me chamou de vagabundo